A caída desse pão Baixo me faz cair embaixo, debaixo do precipício E sempre a mesma nota abaixo, recorda, me acorda, me faz sair de mim Do princípio ao edifício, do edifício ao precipício, daí pro hospício Para o nada E do nada ao suicídio, e do nada ao já dito cansado estribilho Dito cansado estribilho, repetido Quanto pior, pior, quanto pior, pior Quanto mais viver melhor Quanto pior, pior, quanto pior, pior Quanto mais viver melhor Do princípio ao edifício, do edifício ao precipício, daí pro hospício Para o nada E do nada ao suicídio, e do nada ao já dito cansado estribilho Dito cansado estribilho, repetido Quanto pior, pior, quanto pior, pior Quanto mais viver melhor Quanto pior, pior, quanto pior, pior Quanto mais viver melhor Quanto pior, 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 quanto mais viver melhor Quanto pior, 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 pior Quanto pior, 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 pior